Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar sobre a obra da Ampara. A Ampara é uma instituição sem fins lucrativos que presta tratamento para crianças com autismo. Se você se interessou em saber sobre a Ampara, eu vou deixar o link deles na descrição desse vídeo. Essa reforma está sendo realizada pelos profissionais da Confraria de Arquitetura e Design de Curitiba. Portanto, estamos arrecadando materiais e também estamos realizando mutirões para poder deixar essa casa transformada, bem bonita e adequada para as crianças receberem o tratamento. Especificamente, eu e a Cynthia Schmidt estamos cuidando de três espaços. A sala de Psicologia, a de Musicoterapia e o DML. Eu vou mostrar nesse vídeo a situação de como eram esses espaços. Agora, o Durante a Obra, e no próximo vídeo, pretendo mostrar como vai ficar. Música 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 Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário. O vídeo de hoje fica por aqui e até mais! Música Música